Fala pessoal, eu sou a Douglas Fala pessoal, eu sou a Carla E sejam bem vindos ao Casal Shinobi E hoje vamos realizar a Dragon Ball Super A luta do Broly vs Vegeta Vamos ver né Vegeta sempre tentando ganhar do Broly ou do Goku Mas... Tá né Bora pro vídeo Pelo que posso ver ele não está mais se aguentando Muito bem Agora me mostre do que ele é capaz Paragas Entendido senhor Muito bem Broly A luta do Broly O Vistre gosta Hum O Tratado Até que você é bom Mas só estou começando a me aquecer Hum 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 Fazer feio Hum 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 Ele deve ter treinado pra usar sua força O Vegeta também parece ter sido muito bem treinado O Vegeta também parece ter sido muito bem treinado Eles já vivenciaram um bom número de batalhas até hoje Mas muito mais importante do que isso O seu filho Broly nunca lutou contra outra pessoa, não é mesmo? Apenas combates simulados comigo Lutar com alguém de mesmo nível é completamente inútil Hum Mas não se percultam Ele está se acostumando a essa situação É O Saiyajin voou muito rápido na rua Hum 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 Muito bem Broly É É Uma vez que o Poirado É Um Um O que é o Saiyajin? O que é o Saiyajin? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O cara é muito feliz Qual é o problema desse cara? Isso ali Já tem que procurar agora Eu sei que se pode precisar de uma O cara é incrível Ele está suportando sem ter que se transformar O Goku fica todo animado É um tarado na boca do Goku É tipo um mago Chega isso ai? Não é O Shadding Void 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 Ele não vai fazer A surfação A natureza O camp E A£ A binge A 14 Se inscreve Jerem sa claramente É perder O que é isso? Já pare! Browley, já chega por hoje! Pare! Volte já! O controle remoto subiu, não pode ser, não pode ser! Chega! Pare Browley, eu mandei você parar! Não está ouvindo seu pai falar! Manda bobagem! Não faz isso, Vegeta! Não faz isso, não é? Não, não é? Não, não é? Não! Não! Não, não é? Não! Não! O cara é louco! Você já viu o Sayajin desse jeito? Ei, você trouxe o semente dos deuses, Kakaroto! Eu não trouxe nada! Não é hora de ficar de brincadeira! Caiu um músculo! Lá de boca! Fica na frente! Eles vão pra lá! Eles vão pra lá! Vai cair em Deus já! É um nível! Ele vai gastar o louco! O que é? Que droga! Se não! Não pode matar o dozo! O problema é que... O grande problema é que o Broly não consegue se controlar! E é isso que ele quer, né? Ele não quer que o Broly se controle! Vai! Não parece que ele cria umaútua naоссa! Ele é rico! Porque ele acrescentou muito rápido na luta! Muito, muito rápido! Você viu que ele chegou no nível... Nível Deus ali! Nível Godu! Do your jung Kong Kong! Na luta! É com o剛 Padre Manu! Ele estava lutando com o Verdito ali! E o Verdito dava soco nele! Ele apanhava e depois o soco já não valia mais de nada, né? Esse Broly é um dos mais fortes, não tem jeito. Não tem jeito em torno de Deus. Tem o Jiren. Tem um estrago lá. O Jiren tem um ódio mortal do Goku. O Broly? Por que mesmo? Então não é para achar que ele é irmão do Goku. Ele ir para a terra junto com o Goku. O Goku na cápsula. Um perto do outro. O Goku quando era neném. Ele chorava muito perto da cápsula dele. Mas ele chorava mesmo. Ele tomou raiva por causa disso. Ele tomou raiva por causa disso. Ficou até hoje essa raiva assim. Caramba! Ele levava os dois para a terra. Para dominar a terra. Porque o Sardin faz isso. Ele cresce no planeta Vedita. E manda para o outro planeta. E assim vai. E tipo... Mandaram o Goku para a terra. Porque o Goku era o mais fraco do planeta. Nasceu... Dois de rosto. Não sei. Não sei. Aí ele mandou para o planeta. Ele mandou para a terra. Porque a terra era o mais fraco que ele tinha. Aí ele colocou para a terra. E o Goku era ruim. O Goku era ruim. Só que ele caiu no precipício para a cabeça. Aí ficou bom. Aí... O Goku era o mais forte que ele tem. E agora ele é o mais forte que ele tem. E agora ele é o mais forte que ele tem. É um Deus ainda. Caramba! Quem diria que o Goku ia virar um Deus. Quem diria que ia crescer tanto assim. Muito bom. Vai virar uma volta enorme. Muito foda. Uma nota 10 para essa luta. Com certeza. Muito foda. Eu fico pensando... Tipo... Se o Broly... Estava falando sobre o deus. Estava falando sobre o deus. Estava falando sobre o deus. Quem iria parar? Destrói tudo. Ninguém para. Ele destrói tudo. O universo e tudo. Todos os problemas. Ele estava com o poder do... Igual o Zaro ali. Aí só quem iria parar ele ia ter usado os deuses pequenos. Não. Usem o... Pequenininho. Gente, muito foda. E foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho de notificação. E comenta se você quer que a gente reage a algum vídeo. Valeu!